O juiz Gustavo Germano, da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, determinou o retorno à Polícia Civil do inquérito que apura a morte do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, pelo policial penal federal Jorge Guaranho. O inquérito foi concluído na semana passada pela polícia. Guaranho foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe. Porém, após perdidos do Ministério Público do Paraná e da família de Arruda, o magistrado determinou à polícia o cumprimento de novas diligências. O crime aconteceu na noite de sábado, dia 9 de julho. Marcelo Arruda, de 50 anos, foi morto a tiros na própria festa de aniversário e tinha como tema o Partido dos Trabalhadores PT e o ex-presidente Lula. A justiça, o promotor responsável pelo caso, Tiago Lisboa, cita a necessidade de buscar imagens de câmeras de segurança e possam ter registrado o trajeto feito pelo policial penal no dia do assassinato.